Morreu o búlgaro que a 20 de fevereiro se tentou emular pelo fogo. O homem de 36 anos, que participou nos protestos contra a corrupção na Bulgária, faleceu 12 dias depois de ter dado entrada no hospital em Varna, no leste do país. A morte de Plamen Goranov coincidiu com uma manifestação na cidade para exigir a demissão do presidente de Câmara.